Estamos na Praça de Esportes do Cruzeiro de Tiririca para a primeira partida das quartas de final, domingo dia 20, onde primeira partida todos da categoria livre hoje à tarde, jogos onde em seguida o árbitro vai autorizar para amizade de Moro Azul e achados e perdidos. Essa é a primeira partida da tarde, onde movimenta as quartas de final, é partida em mata-mata, quem ganhar passa de fase, é quatro jogos hoje à tarde aqui em Tiririca. Primeira bola, falta, achados, Betinho na batida e a defesa do goleiro Nestor, tiro de cabeça. Tentativa do achados, chegando forte. No ataque novamente achados, segue 0x0 o primeiro tempo, mais uma falta em favor do achados, jogou Betinho, Betinho com o Vini na batida. Bloqueio, tique na reposição de bola, lembrando assim as camisas da equipe do achados, jogando com as camisas viradas, devido a ser muito parecida as cores. Então, joga com as camisas viradas assim, Betinho aqui, Foguinho recebeu no ataque, é batida e o gol, anotou Foguinho 1x0, achados e perdidos, toque. Na rede do lado de fora, o chute do Isa, chegando com mais frequência no ataque, com mais encorpado o volume de jogo, o achados e perdidos, até porque abriu o placar, já está 1x0 vencendo o jogo, primeiro tempo. Sobrou mais uma vez, Andi, é batida alto sobre a meta do goleiro Nestor, segue 1x0 o primeiro tempo, achados, Foguinho na batida, toca na barreira, Betinho na sobra. Quase, chegando no ataque o Rogério, Lampião não conseguiu alcançar para a conclusão, segue 1x0, achados e perdidos. Tiro de canto, Lampião na tentativa. Tentativa do Lampião de bicicleta, não conseguiu. Betinho no chute de perna esquerda, ampliou o placar, 2x0, achados e perdidos. Tiro de canto, Lampião no chute de canto, a bola na área, tira dali. Desperdícia, chante. Ao apito do árbitro, final do primeiro tempo, 2x0, achados e perdidos. Vai para a resenha, as duas equipes, intervalo de partida. Árbitro da partida vai autorizar, reinício de partida. Vitória parcial, 2x0, achados e perdidos. Árbitro autorizou. Amizade Muro Azul vai procurar buscar, estava falando com eles aí no intervalo. Pessoal, o banco está aqui, as opções de banco. Também as opções de banco aqui do achados e perdidos. Que está vencendo por 2x0. Fernando, guardou mais um. Fernando Foguinho, 3x0, achados e perdidos. Início de segundo tempo. Taque achados, Diego, levantou. Toque de cabeça do Isa, quase. Ampliou, segue 3x0, achados e perdidos. Vencendo essa segunda etapa. Diego. Anotado pênalti. Apontou a arbitragem. Apontou o pênalti em favor do Amizade Muro Azul. Pouco de reclamação na equipe do Amizade, mas está anotado o pênalti Lampião na batida. E anotou, descontou. 3x1 no placar, Lampião descontou. Tentativa do achados. Foguinho agora bateu alto sobre a meta, segue 3x1. Está errado aí, Betão. Tiro de canto. Amizade no ataque. Volta, volta, volta. Dá só a banana. Tire, tire. Agora o achados com o Isa. Pisou na bola. Desperdiçou a chance. Corte feito no ataque e o Amizade. Defesa tirou dali. Bate e rebate. Isa na bola. Durante a cada tempo de partida tem um minuto para hidratação do corpo dos atletas. Neste momento, as duas equipes fazendo aquela resenha, aproveitando este minuto. Tomaram aquela aguinha. Tiro de canto, em favor do Amizade. Corte feito na área. Segue 3x1. Batida. Beleza, garoto. Isso aí. Banana batida. Defesa do goleiro Nestor. Jogo pegado. É mata-mata. Vai concluir o Adílio pelo lado direito. Árbitro da partida. Acaba expulsando o Betinho nesse momento. Betinho cometeu uma falta forte em cima do Adílio. Já tinha o cartão amarelo. Segundo o amarelo e, consequentemente, a expulsão do Betinho. E no ataque, Lampião. Na batida de falta. Passa com perigo. Desvio do goleiro Gustavo. Tiro de canto. Vem aqui pelo lado direito. Lado esquerdo de ataque. Guete. Toque. Protegeu. A batida. Desvio. Tiro de canto novamente. Segue 3x1. Achados e perdidos na frente do placar com o jogador a menos agora. Lampião. Chegou lá a amizade com Adílio. 3x2. É o segundo tempo pegado. É jogo pegado. É quartas de final. Vamos para a segunda partida da tarde. Categoria livre também. Cruzeiro de Alto Norato. Sempre unidos. Na batida já. Chegou o Cruzeiro. Cruzeiro de Alto Norato no ataque. Autorizado. Vamos Carlos na bola. Carlos Herves na batida de falta. Na barreira. Início de jogo. 0x0 o placar. Movimentando. Toque de bola. Jogo bem disputado. Forte. Bateu o Guilherme. Segue 0x0. No ataque o Cruzeiro. Axel na batida. Está lá dentro. Abriu o placar Cruzeiro. 1x0. Abriu o placar com o Matheus. 1x0 Cruzeiro. As opções do banco. Os técnicos bastante agitados. Início de partida aqui. As duas equipes. Axel chegou lá novamente. O Cruzeiro tira dali o atleta. Acaba afastando o perigo dali. E segue 1x0 o Cruzeiro. Com um gol de Matheus. No chute. Uma bela defesa do goleiro Cauã. Evitando ampliar o placar. O Cruzeiro. Agora Matheus. Desperdiçou. Ficou sozinho com a goleira. Cabeceou. Pegou mal na bola. Segue 1x0 o Cruzeiro. Matheus. Um minuto para a hidratação dos atletas. Aos 11 minutos do primeiro tempo. Parte inicial. Segue 1x0 o Cruzeiro. Momento de hidratação do corpo dos atletas. Já retornando. As duas equipes. Matheus no ataque novamente. A defesa do goleiro Cauã. Meu Deus! Vamos, Matheus! Chegou no ataque o Cruzeiro. O goleiro Cauã novamente. Sempre unidos. Alto, forte. Final do primeiro tempo. Segue retomada de partida. Segundo tempo. 1x0 o Cruzeiro de Alto Norato. Cruzeiro no ataque. A tentativa bola alta. Passa por todo mundo. Sai em lateral. Segue Cruzeiro de Alto Norato. 1x0. Em cima do sempre unido. Segundo tempo de partida. Início de jogo. reinício de jogo, né? Mais uma falta. Matheus na batida. No ataque ainda ao Cruzeiro de Alto Norato. No ataque ainda ao Cruzeiro de Alto Norato. Vamos para um minuto para hidratação. Durante os tempos da partida. As equipes vêm para aquela hidratação. Também aproveita o momento assim para fazer a resenha, a conversa. Já retornando. Após um minuto para hidratação do corpo, para a água. Segue 1x0 o Cruzeiro de Alto Norato. Segundo tempo de partida. Ataque Cruzeiro. Elton levantamento. Toque de cabeça do Jordani. Bola alta. Jordani sozinho. Carlos e cabeça no toque. Ampliou. 2x0. Toque de cabeça no canto direito do goleiro Cauã. Carlos Herves. Meu Deus! Mas perde a chance. Poderia ter ampliado. Mas segue 2x0 o Cruzeiro de Alto Norato. Matheus no chute. Ele tocou. No ataque o Cruzeiro novamente. Axel. Nas mãos do goleiro Cauã. Ao apito do árbitro. Final de jogo. 2x0. Cruzeiro de Alto Norato venceu. Estamos para a terceira partida da tarde. Categoria veterano. Flamengo de Chaxim. Inter delajado do meio. Início de partida. Na bola. Cobrança de falta para o Flamengo. Segue 0x0. Segue 0x0. Chegava o Inter delajado do meio no ataque. O corte foi feito. Tiro de canto. 0x0. Alexandre. Que jogada, motô. Leandro. Vai motô. Abrindo o placar. Inter delajado do meio. Comemora 1x0. Primeiro tempo. Tem que ser assim. Tem goleiro. Lúcio furou. Poderia ter igualado o placar. Teve condição. No ataque o Flamengo de Chaxinha ainda. Com as camisas batidas. Desvia o tiro de canto. Rodrigo, chute. Perigoso, perna direita. Um minuto para a hidratação. Tomar aquela água. As equipes. Após o minuto da água. As equipes já vão retornando para o gramado. Esta é a primeira das quartas de final. Partidas de mata-mata. Terceira partida da tarde aqui. Na Praça de Esportes do Cruzeiro de Tiririca. Primeiro tempo de partida. 1 a 0. Inter de Lajado Meio no ataque Flamengo de Chaxinha. Toque. Passou com perigo. Toque do Alex Herbis. Cabeça. O andamento do campeonato. Partida entre São João de Pica da Serra. E Cruzeiro de Tiririca. Jogo disputado. Está 1 a 1. Novamente no ataque. Tiro de canto. São João pressionando. Nós estamos no andamento da última partida. Onde se enfrenta São João de Pica da Serra e o Cruzeiro de Tiririca. Jogo muito pegado. Está 1 a 1. Jogo vai se encaminhando para o final. Segundo tempo de partida. Falta em favor do São João. Bombinho na bola, batida, a bola passa longe. Pressionando o São João. Mais uma falta marcada aqui no ataque pelo lado esquerdo. Cartão amarelo apresentado para o jogador Diego do Cruzeiro de Tiririca. Segue 1 a 1. Chegou lá. Henrique Petrine. Marcou e assim. 2 a 1. São João de Pica da Serra no final do jogo. Já finalizando. Agora é falta em favor do Cruzeiro de Tiririca. Rolou com o Vini. A bola tirada. Segue 2 a 1. Final de partida. Finalizando. Tem alguns instantes ainda. Jogo muito tenso. Finalzinho de jogo. Muitos cartões amarelos. Muita reclamação. Mas o jogo segue. É quase finalzinho de partida. 2 a 1. São João de Pica da Serra. Falta. Final de partida. Está classificado. São João. Venceu por 2 a 1. Próxima rodada no próximo domingo. Dia 27 em Moro Azul.